Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739, 2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz de Jesus. Estamos chegando por aqui com mais um programa Casa de Betânia. Um programa da Comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. Uma alegria muito grande, um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez em mais um programa. Eu agradeço a você que está ligadinho conosco no programa de hoje, que vai passar aí esses 15 minutos rezando conosco, ouvindo a palavra de Deus e tudo que ele tem para nos falar através da sua palavra. Daqui a pouquinho vamos trazer para você o momento da palavra. O Rodrigo traz para você uma reflexão da palavra de Deus. E nós vamos também ter a frase. Hoje, aliás, esse mês de outubro nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos trazer para você frases de Santa Terezinha. Celebramos, né, no dia 1º de outubro, o dia de Santa Terezinha. E esse mês de outubro nós vamos dedicar a ela, né, a Santa Terezinha, que é a padroeira da nossa casa de formação, né, Casa de Formação Santa Terezinha. Então nós vamos, nesse mês de outubro, ao invés de trazer aí as frases do Papa Francisco, vamos trazer algumas frases de Santa Terezinha, né, que também tem muitas frases que nos aproximam de Deus. Frases também simples, mas que traz uma profundidade muito grande, né. Quem conhece Santa Terezinha, quem tem a devoção por Santa Terezinha, sabe, né, da importância, né, das suas frases, de suas reflexões e tudo aquilo que traz para a nossa vida espiritual. Então, nesse mês de outubro, que nós dedicamos a Santa Terezinha, padroeira da Casa de Formação Santa Terezinha, nós vamos trazer a cada programa uma frase dela. E a frase de hoje diz o seguinte. Aí, essa é a frase de Santa Terezinha, nos dizendo da importância da oração e como é grande o poder da oração. Santa Terezinha morreu com apenas 24 anos, uma jovem, mas mesmo nesse pouco tempo de idade, ela já sabia da importância da oração. Olha com o que ela compara a oração. É como uma rainha que, em todo momento, tem acesso direto ao rei e pode conseguir tudo o que lhe pede. Então, essa é a comparação que Santa Terezinha fazia com a oração. Meu irmão, minha irmã, essa frase, ela deve nos impulsionar e fazer brotar em nós um desejo de oração, um desejo de estar mais perto de Deus, um desejo de buscar a Deus. Se uma jovenzinha com apenas 24 anos já tinha essa noção da importância da oração, imagina nós que precisamos também buscar uma vida de oração. Que possamos, a partir de hoje, de repente, se você não tem uma vida de oração, que possamos, a partir de hoje, buscar mais a Deus, ter acesso ao Pai através da oração, falar com Deus, dialogar com Deus, porque Santa Terezinha, através dessa frase, quer despertar em nós o desejo de oração, o desejo de rezar. Essa é a frase que nós trazemos nesse mês de outubro, a frase de Santa Terezinha. E agora, trazemos para você o momento da palavra. A Paz, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o batismo de fogo, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Em Lucas capítulo 3, no versículo 16, na parte B, está escrito, Ele vos batizará como Espírito Santo e fogo. Um pouco mais à frente, no capítulo 12 de Lucas, no versículo 49, o próprio Senhor vai manifestar o seu desejo, quando Ele diz, fogo eu vim lançar à terra e como eu gostaria que já estivesse aceso. O batismo de fogo, ele está evidenciado com a volta definitiva de Jesus. Então, Jesus, Ele quer purificar a sua igreja, para que ela possa estar preparada para a sua glória, para a sua volta. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 ao 27, o Senhor, Ele revela que Ele amou e entregou-se à sua igreja, para que pudesse apresentá-la sem manchas e sem rugas. Então, portanto, nós precisamos compreender que, quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mas nós que somos a sua igreja, precisamos ser purificados. E também temos que ter essa esperança no nosso coração, porque, como está aproximando a sua vinda, o final dos tempos, com maior poder, com maior unção, será derramado sobre nós o fogo do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre um dos símbolos do Espírito Santo, que é o fogo. E eu vou trazer à luz uma meditação de um monge beneditino, chamado Rabano Mauro. Rabano Mauro, ele foi um homem de profunda espiritualidade e conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Ele criou um dos hinos mais famosos que nós temos em oração na igreja, que é o Vem Espírito Criador. E quando ele medita sobre o fogo, ele fala que o fogo, ele possui quatro características que se assemelham à ação do Espírito Santo em nós. Ele vai dizer, o fogo queima, o fogo purifica, o fogo aquece e o fogo ilumina. Quando nós experimentamos o batismo no Espírito Santo com fogo, o Senhor Jesus, ele também deseja realizar em nós estas quatro obras de santificação. O primeiro elemento é que o batismo no Espírito Santo com fogo, ele queima os nossos pecados. Então, se eu colocar uma folha no fogo, esta folha, ela vai ser transformada em cinzas. Diziam os santos padres da igreja, tudo aquilo que o Espírito Santo toca, ele transforma. Então, quando Deus derrama o fogo do Espírito Santo sobre o coração de um pecador, sobre alguém que está em pecado, imediatamente, esta pessoa é santificada. Então, diante dos nossos pecados, nós precisamos clamar ao Senhor que mande fogo do céu sobre os nossos pecados para preencher o nosso coração com o seu amor. Uma segunda realidade é que o fogo, ele purga, ele vai purificar. Então, depois que nós fazemos esta experiência do batismo no Espírito Santo, a primeira conversão, nós somos chamados a ir nos purificando. O Espírito Santo, ele vai nos santificando à medida que nós vamos nos abrindo a Ele. São Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 13, ele fala que é pelo Espírito que se mata todo procedimento carnal. Então, se você quer ter libertação de vícios, traumas, medos, situações que escravizam você, vá diariamente clamando e se abrindo à experiência do Espírito Santo e você será purificado. Viverá uma santificação diária na presença do Senhor. Um terceiro elemento é que o Espírito Santo aquece. Então, o Espírito Santo liberta o nosso coração da frieza espiritual. E nós passamos a ser fervorosos no Espírito. O Papa Francisco, ele fala que um dos grandes males da igreja são pessoas que têm um coração frio, insensível à graça de Deus, ao poder de Deus, à presença de Deus e por muitas vezes se tornam incrédulas, racionais. Têm um coração duro porque não conseguem experimentar no seu coração a presença de Deus. Então, diante dessa geleira que muitas vezes nós vivemos em nosso coração, em nossa vida espiritual, a resposta que Deus tem para nós é que Ele quer derreter essa geleira aquecendo nosso coração com o fogo do Espírito Santo. Quanto mais íntimo em comunhão do Espírito Santo você estiver em seu relacionamento pessoal de oração, mais você vai perceber a presença de Jesus em sua vida. Porque é o Espírito Santo quem nos revela Jesus. E para concluir essa meditação, o Espírito Santo Ele ilumina. Imagine você que eu estou num quarto trancado com todas as luzes apagadas e de repente eu quero encontrar um objeto neste quarto. Porque o quarto está escuro, eu não vou conseguir encontrar. Mas se eu acender a luz, tudo vai ficar claro em minha volta. Então diante de todas as dúvidas que nós temos de fé, todas as crises que nós passamos, todas as respostas que nós procuramos, que muitas vezes nos deixam cegos numa escuridão sem respostas, quando nós recebemos o fogo do Espírito Santo, Ele ilumina a nossa mente trazendo conhecimento de revelação. Então, Deus, Ele quer se revelar a você. Ele quer falar ao seu coração. Mas para isso, você precisa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. quero convidar você a se abrir a essa experiência. Eu me lembro que uma vez, antes de ter uma experiência profunda com Jesus, eu estava na minha casa usando droga e de repente eu lembrei de uma pregação e eu comecei a aclamar por Ele. No momento que eu comecei a aclamar por Ele, Jesus me deu uma visão dos meus órgãos, todos amarelados por dentro por causa das drogas. E naquele momento, pela primeira vez, eu consegui jogar a seringa no chão e não me drogar mais. Naquele momento, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Jesus queimou o meu pecado, purificou o meu coração, inflamou, incendiando o meu coração com o Seu amor e iluminou a minha mente, a minha razão, para que eu pudesse compreender o que era o melhor para a minha vida. E o melhor para a minha vida era viver debaixo do poder de Deus. Que você se abra a essa experiência e que você possa pedir todos os dias na sua vida, vem Espírito Santo e inflama o meu coração com o fogo do Teu amor. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Casa de Betânia. Mais uma vez, eu quero de coração agradecer a você que esteve conosco. Graças a Deus, cada dia que passa, nós descobrimos mais pessoas que acompanham o nosso programa Casa de Betânia. Isso enche o nosso coração de alegria, porque o nosso objetivo aqui neste programa é levar o amor de Deus até você. É levar o amor de Deus até o seu coração. Então, obrigado a você que reza conosco, a você que acompanha o nosso programa e também nos ajuda a divulgar este programa Casa de Betânia. Deus abençoe você imensamente. Um grande abraço para você e para toda a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia. Apoio Cultural. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho. Onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739, 2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvargue, Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 37314520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977.